Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou apresentar para vocês, na verdade vou fazer o passo a passo restante, né, do vídeo parte 3. Esse aqui é o vídeo parte 3. Tem já dois vídeos anteriores aí no canal para vocês, tá? Então, esse é o vídeo parte 3 dos passarinhos no galho, tá bom? Então, como eu já falei aí bem no iniciozinho do parte 1, que eu divido meus vídeos em partes, tá bom? Então, esse aqui é a parte 3. Espero muito que vocês gostem. Se você gostar, clique em gostei e se for novo aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever, tá bom? De ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para estar me ajudando no engajamento aqui do canal, tá bom? Comente aí embaixo também se você está fazendo, se você está gostando e se você está gostando desse tipo de conteúdo, tá bom? É importante o comentário de vocês, porque assim vocês me motivam todo dia a continuar a trazendo vídeos novos aqui no canal para vocês, tá bom? Então, na videoaula anterior a gente terminou aqui, paramos aqui e nessa videoaula vou finalizar o nosso barrado aqui juntinho com vocês, tá bom? Então, é isso. Vou virar aqui meu pano de prato e vamos dar sequência às nossas carreiras. Então, pessoal, aqui para iniciar vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, cinco correntinhas, vamos virar o nosso trabalho, tá? E vamos fazer aqui um total, então, de seis quadradinhos vazios, tá? Então, se você é novo aqui no canal e é iniciante, os quadradinhos a gente faz assim, a gente trabalha dois, duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto, tá bom? Duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto. E assim a gente vai formando os nossos quadradinhos, já tenho quatro, vou fazer aqui até obter seis. Bom, pessoal, então, eu já fiz aqui, ó, meus seis quadradinhos vazio, tá? E agora daqui até aqui eu vou trabalhar toda essa partezinha aqui em pontos altos. Bom, pessoal, então, eu fiz toda essa partezinha que eu trabalhei em pontos altos, agora eu vou fazer quatro quadradinhos vazio aqui no nosso trabalho. Então, eu já fiz aqui um, um, dois, três, e quatro quadradinhos vazio, tá? Então, feito aqui nossos quatro quadradinhos vazio, vou fazer aqui uma sequência de sete pontos altos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, e sete. Então, feito aqui meus sete pontos altos, vou fazer duas correntinhas, vou contar um, dois aí no terceiro e prendo fazendo um ponto alto. Feito isso, vou vir nesse espaço e vou trabalhar aqui dois pontos altos aqui dentro, venho em cima desse ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um total de quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo um, dois, venho no terceiro e faço um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui nesse espacinho, vou trabalhar dois pontos altos aqui dentro, um ponto alto aqui em cima, tá? E vou trabalhar aqui, então, até obter sete pontos altos contando a partir daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Tive, então, meus sete pontos altos, agora eu vou fazer uma sequência aqui de quatro quadradinhos vazio, pulo um, pulo dois, venho no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas em cima do ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas em cima do ponto alto aqui, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois, venho no terceiro e trabalho um ponto alto. Feito aqui, então, nossas quatro quadradinhos vazio, agora eu vou colocar ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui. Bom, fiz, então, ponto alto em cima de ponto alto, agora eu vou fazer dois quadradinhos vazio. Então, trabalho aqui um, dois, dois quadradinhos vazio, vou fazer quatro pontos altos aqui. Um, dois, três, e quatro. Fiz quatro pontos altos, vou fazer dois quadradinhos vazio. Tá? E vou fazer agora aqui ponto alto em cima de ponto alto. Então, fiz aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, e agora eu vou finalizar aqui fazendo seis quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, vamos iniciar aqui, ó, finalizei com seis quadradinhos vazio. Vou subir aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui um total agora de sete quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, fiz aqui, ó, sete quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. Ó, vou trabalhar, então, aqui nessa parte, ponto alto em cima de ponto alto. Tá? E aqui, nesse espaço, eu vou trabalhar dois pontos altos. E um ponto alto aqui em cima. Tá? Ficando assim. Agora, eu vou fazer quatro quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui os meus quatro quadradinhos vazio, né? Agora, eu vou fazer aqui, então, quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Feito isso, eu vou fazer, então, quatro quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu já fiz aqui meus quatro quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer aqui. Nesses dois quadradinhos, eu vou preencher colocando dois pontos altos aqui no espaço. Um ponto alto em cima do ponto alto, mais dois pontos altos dentro do espaço da frente. E um ponto alto em cima do ponto alto, tá? E agora, eu vou fazer ponto alto por toda essa volta aqui até chegar aqui. Então, toda essa partezinha aqui vai ser de pontos altos, tá? Até chegar aqui. Então, eu fiz aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, né, pessoal? Como eu falei pra vocês. E agora, eu vou fazer mais quatro quadradinhos aqui em pontos altos. Então, eu vou vir nesse espacinho. Coloco dois pontos altos. Venho no ponto alto, um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Aqui em cima, um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Aqui, um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Tá? Então, eu fiquei aqui, ó, com meus quatro quadradinhos preenchidos. E agora, eu vou fazer três quadradinhos. Três, não. Vou fazer quatro quadradinhos vazios. Então, pulo um, dois, venho no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Um, dois, no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Um, dois, no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Um, dois, no terceiro, um ponto alto. Tá? Então, ficou aqui com quatro quadradinhos vazio, e agora, eu vou fazer todo esse restante aqui do meu trabalho em todos esses quadradinhos aqui preenchidos com pontos altos. Bom, pessoal, então, finalizei aqui, ó, completando com pontos altos, né, nos espaços. E agora, eu vou subir aqui, então, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho aqui, vou pular um, dois, hein, na terceira, um ponto alto. Então, fiz aqui meu primeiro quadradinho vazio. Faço duas correntinhas, pulo um, dois, na terceira, um ponto alto, meu segundo quadradinho vazio. Vou fazer até obter um total de oito quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, já fiz aqui os meus oito quadradinhos vazio. E agora, então, vou fazer aqui nesse espacinho, dois pontos altos nesse primeiro espaço. Um ponto alto em cima do ponto alto. Nesse espaço aqui da frente, dois pontos altos. E nesse, em cima desse ponto alto, um ponto alto, tá? Feito isso, agora, eu vou fazer aqui mais alguns pontos altos. E eu vou contar pra vocês com quantos pontos altos eu fiquei aqui. Na verdade, a gente teve que preencher dois quadradinhos vazio e preencher dois quadradinhos aqui também. Que, no caso, é a mesma linha dessa de cima, tá bom? Mas eu vou contar os pontos pra ficar melhor e não se perder, tá bom? Eu só tô usando como base aquele quadradinho de baixo. Ó, então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos altos, tá bom? Feito isso, eu vou fazer agora três quadradinhos vazio. Pulo um, dois, aí no terceiro. Então, eu vou fazer aqui um total de três quadradinhos vazio. Ó, feito meus três quadradinhos vazio, vou fazer dois quadradinhos cheios. Ou seja, um total de sete pontos altos. Então, eu vou contar dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Feito meus sete quadradinhos, sete pontos altos, faço um quadradinho vazio, tá? E um cheio. Então, agora eu vou fazer aqui quatro pontos altos. Ó, três e quatro. Feito, então, aqui eu vou fazer mais um quadradinho vazio. Um, dois, vem no próximo. Um quadradinho vazio. Agora, eu vou colocar aqui ponto alto em cima de ponto alto. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, tá? E agora, eu tenho que fazer quatro quadradinhos preenchidos. Então, eu vou preencher esses quatro quadradinhos aqui de pontos altos. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, meus quatro quadradinhos preenchidos, tá? E agora, eu vou fazer um total aqui, então, de cinco quadradinhos vazio. Ó, então, eu preenchi aqui esses quatro quadradinhos e agora eu vou fazer cinco quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui meus cinco quadradinhos vazio e agora eu vou fazer aqui um total de sete pontos altos. Então, eu vou fazer aqui dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Faço duas correntinhas, pulo um, dois, aí no terceiro, um ponto alto. Então, aqui agora eu vou ter um total de oito quadradinhos vazio, tá bom? Bom, pessoal, finalizei. Então, eu fiz aqui meus oito quadradinhos vazio. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho, né? E vou fazer aqui um total de oito quadradinhos novamente. Bom, pessoal, então, eu fiz oito quadradinhos vazio. Vou colocar aqui ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Feito isso, agora eu vou colocar nesse espaço da frente dois pontos altos. E um ponto alto em cima do ponto alto, tá? Faço duas correntinhas, faço um quadradinho vazio. E agora, eu vou colocar... Eu vou preencher esses três espacinhos com pontos altos. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, três quadradinhos preenchidos. E agora, eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui onde tá o meu dedo, tá bom? Que, ó, é bem aqui nesse ponto alto que a gente vai finalizar, tá? Mas eu vou contar os pontos pra falar pra vocês, deu daqui até aqui quantos pontos vai dar, tá bom? Bom, pessoal, então, daqui até aqui eu fiquei com um total aqui, ó, de 21 pontos altos, tá bom? Feito isso, eu vou fazer dois quadradinhos vazio. Então, pulo um, dois, indo no terceiro. Duas correntinhas, pulo um, dois, indo no terceiro. Um quadradinho vazio. Então, fiz aqui dois quadradinhos vazio, né? Vou fazer aqui ponto alto. Deixa eu ver, dois, é. Vou fazer aqui agora ponto alto em cima de ponto alto. Então, vou ter um total aqui de quatro pontos altos. Tá? Então, fiz aqui quatro pontos altos. Vou fazer o quê? Eu vim nesse espacinho da frente e vou colocar dois pontos altos dentro. E um ponto alto em cima do ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um total de sete pontos altos, tá? Vou fazer um quadradinho vazio. E vou fazer nesse espaço dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto aqui em cima. E agora, eu faço mais três pontos altos. Resumindo, eu tenho que ter um total aqui de sete pontos altos, tá bom? Então, dois, quatro, seis, sete. É, sete pontos altos. Vou fazer duas, dois quadradinhos vazio. Tá? Então, fiz aqui dois quadradinhos vazio. Vou fazer agora esses dois quadradinhos preenchidos. E vou fazer mais sete pontos altos. Então, eu conto a partir do primeiro aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Então, eu fiz aqui sete pontos altos mais dois quadradinhos cheios. Agora, eu vou fazer um quadradinho vazio. Tá? Um quadradinho vazio. Vou fazer aqui os quatro pontos altos. E agora, eu vou repetir os oito quadradinhos vazio aqui. Bom, pessoal. Então, eu finalizei aqui, ó. Meus oito quadradinhos vazio, né? Bom, pessoal. Então, aqui, ó. Eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer um total aqui de oito quadradinhos vazio. Bom, pessoal. Então, eu fiz aqui, ó. Oito quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou completar aqui esses quatro pontos altos. Tá? E vou preencher esse espacinho aqui da frente, colocando dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto em cima do ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um total de sete pontos altos. Tá bom? Feito isso, eu vou fazer dois quadradinhos vazio. Então, eu faço duas correntinhas. Pulo um, dois, venho no terceiro. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro. Um ponto alto. Fiquei, então, aqui com dois quadradinhos vazio. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto que eu tenho na minha base. Então, eu vou completar aqui. Vou fazendo os meus sete pontos altos. Então, é só repetir aqui ponto alto em cima do ponto alto. Pronto. Então, só vou repetir aqui. Pronto. Feito isso, eu vou fazer quatro quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui meus quatro quadradinhos vazio, né? Agora, eu vou vir nesse espacinho, eu vou trabalhar dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto aqui em cima. Tá? E vou fazer mais três pontos altos. Ou seja, eu vou ter que ficar com o total aqui de sete pontos altos, tá bom, pessoal? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz os meus sete pontos altos. Agora, eu vou fazer sete quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, meus sete pontos altos. Agora, aqui, eu vou colocar ponto alto em cima de ponto alto. Ó. Então, eu vou colocar aqui ponto alto em cima de ponto alto. Esqueci de fazer um ponto alto. Então, eu coloco aqui ponto alto em cima de ponto alto. Feito isso, agora, eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer um quadradinho vazio. Tá? Feito um quadradinho vazio, eu vou repetir aqui, na verdade, ponto sobre ponto. Só que eu vou fazer sete pontos altos. Então, eu vou contar dois... Três... Quatro... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Então, eu fiz aqui sete pontos altos. Vou fazer dois quadradinhos vazio. Dois quadradinhos vazio. E vou fazer um cheio, então, vou colocar dois pontos altos nesse espaço. E um ponto alto em cima do ponto alto. Tá? Ficando assim. E agora, eu vou completar o restante fazendo ponto quadradinho em cima de quadradinho. Então, eu vou ficar aqui com seis quadradinhos vazio, tá bom? Bom, pessoal, então, eu fiz aqui os meus seis quadradinhos vazio. Vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho. E aqui, de início, eu vou fazer um total de três quadradinhos vazio. Tá? Então, aqui no início, eu vou fazer três quadradinhos vazio. Fiz três quadradinhos vazio. Vou colocar ponto. Vou preencher todos esses espacinhos aqui de ponto alto. Esses três espaços de ponto alto. Bom, pessoal, então, preenchi aqueles espacinhos ali de pontos altos, né? Agora, eu vou colocar ponto alto em cima de ponto alto aqui. Tá? E vou preencher esse espacinho aqui da frente também de ponto alto. Tá? E ficou assim, pessoal, ó. Ficou esses três espacinhos preenchidos. Ponto alto sobre ponto alto e o espacinho aqui da frente também preenchido, tá bom? Agora, eu vou fazer dois quadradinhos vazio. Dois quadradinhos vazio. E agora, eu vou colocar ponto alto em cima de ponto alto aqui. Tá? E vou preencher esse da frente aqui com ponto alto também. Então, eu fiquei com um total aqui de sete pontos altos, tá? Ó, depois dos quadradinhos, eu fiz sete pontos altos. Feito isso, vou fazer agora um total aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dez quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, dez quadradinhos vazio. Agora, eu vou repetir aqui ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou fazer aqui meus sete pontos altos. Tá? Repito aqui, então, meus sete pontos altos, ó. E agora, eu vou fazer aqui um total de quatro quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui os meus quatro quadradinhos vazio. Vou fazer aqui quatro pontos altos. O que vai equivaler a um quadradinho cheio, tá? Vou fazer um quadradinho vazio. Então, pulo dois aí no terceiro. E vou preencher esses dois espaços aqui da frente. E agora, eu vou colocar ponto alto em cima de ponto alto aqui. Bom, pessoal, então, eu fiz ali, ó, ponto alto em cima de ponto alto, finalizei. E agora, eu vou fazer oito quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, meus oito quadradinhos vazio. Agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui uma sequência agora de nove quadradinhos vazio, tá bom? Nove quadradinhos. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, meus nove quadradinhos vazio. Agora, eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, tá bom? Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui quatro quadradinhos vazio, tá bom? Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, meus quatro quadradinhos vazio. E agora, eu vou colocar aqui ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou repetir esses pontos altos aqui, tá bom? Então, só repetir eles. Ok. Feito isso, eu vou fazer agora dez quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, meus dez quadradinhos vazio. Agora, eu vou repetir aqui ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou repetir esses sete pontos altos que eu tenho aqui de base. Fiz, então, aqui sete pontos altos, vou fazer um quadradinho vazio. Vou preencher esse daqui da frente, colocando, então, dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto em cima do ponto alto, tá? Feito isso, vou fazer um quadradinho vazio. Pulo um, dois, e um terceiro. Um quadradinho vazio. E agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, deixando apenas esse último quadradinho sem trabalhar. Então, a gente vai fazer pontos altos por toda essa volta e mais esses dois aqui. Só esse último que a gente deixa sem fazer, tá bom? Bom, pessoal, então, ó, fiz todos os pontos altos. Cheguei aqui no final, vou fazer duas correntinhas. Vou pular um, dois, e aí no terceiro um ponto alto. Então, eu fiquei aqui no final só com um quadradinho vazio, né? Feito isso, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho, tá? E vou fazer aqui dentro desse espaço, eu já vou colocar dois pontos altos. Tá? E um ponto alto aqui em cima. Agora, eu vou fazer mais nove pontos altos, sem contar esse aqui que eu já fiz, tá? Então, eu vou contar, eu vou fazer aqui meus pontos e volto contando quantos pontos altos eu fiquei no total. Bom, pessoal, eu fiquei com um total de treze pontos altos, tá? Treze. Agora, eu vou fazer aqui quatro quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui meus quatro quadradinhos vazio. Agora, eu vou repetir ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou ficar aqui com quatro pontos altos. Tá? Feito isso, eu vou fazer dois quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto aqui. Então, eu repito esses quatro pontos altos. E vou preencher mais esse espacinho aqui da frente. Então, eu vou colocar dois pontos altos no espaço. E um ponto alto em cima do ponto alto. Fiquei com sete pontos altos. Feito isso, agora, eu vou fazer oito quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, meus oito quadradinhos vazio. Agora, eu vim nesse espaço, eu vou colocar dois pontos altos no espaço. E um ponto alto em cima do ponto alto. Fiquei, então, com quatro pontos altos. Falto duas, faço duas correntinhas. Vou pular um, dois, aí, no terceiro. Faço um ponto alto. Então, eu fiz aqui um quadradinho vazio. Agora, eu vou repetir aqui ponto alto em cima de ponto alto. Ficando com quatro pontos altos. Tá? E agora, eu vou fazer todo o restante aqui, ó, da nossa carreirinha. Todinha ela em quadradinhos vazio, tá bom? Então, aqui, ó, toda essa parte eu vou fazer em quadradinhos vazio. Aqui também, tá? Então, eu vou ficar com um total aqui de dezoito quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, a carreira toda. Fiz dezoito quadradinhos vazio, tá? Subi cinco correntinhas e fiz mais dezoito quadradinhos vazio, tá bom? Então, eu já adiantei essas duas carreirinhas aqui pra não ter que ficar perdendo tempo aqui, tá bom? Então, são duas carreiras. Finalizei a nossa última carreira que a gente tava fazendo com dezoito quadradinhos. Depois fiz cinco correntinhas e fiz dezoito quadradinhos vazio, tá bom? Feito isso, agora... Vamos fazer aqui... Deixa eu ver... Bom, pessoal, eu falei que era dezoito, mas não, são dezessete. Então, eu vou desmanchar esse último aqui. São dezessete quadradinhos vazio, tá bom? Feito isso, agora eu vou vir nesse espaço, eu vou trabalhar dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto aqui em cima. E um ponto alto pra cada ponto que eu tenho nessa minha base. Então, eu vou ficar aqui com um total de sete quadradinhos vazio... De sete pontos altos, tá bom? Feito isso, eu vou fazer um quadradinho vazio. E colocar ponto alto em cima de ponto alto aqui. Então, eu vou ficar com quatro pontos altos. Feito meus quatro pontos altos, agora eu vou fazer... Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete quadradinhos vazio, vamos fazer. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui os meus sete quadradinhos vazio, tá? Agora, eu vou vir aqui nesse espaço, eu vou trabalhar dois pontos altos aqui dentro... Um ponto alto aqui em cima. E vou fazer aqui mais três pontos altos, ou seja, eu tenho que ficar com um total de sete pontos altos, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, isso. Fiz, então, meus sete pontos altos, vou fazer dois quadradinhos vazio. Então, eu faço aqui dois quadradinhos vazio. Fiz os meus dois quadradinhos vazio. Vou vir aqui nesse espaço, vou trabalhar dois pontos altos aqui dentro. E vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto que eu tenho aqui na minha base. Então, se você for contar os pontos, vou ter um total de sete pontos altos. Ó, tá? Feito isso, agora eu vou fazer oito quadradinhos vazio aqui. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, meus oito quadradinhos vazio. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho, tá? Vou virar o meu trabalho aqui e vou repetir mais oito quadradinhos vazio, tá bom? Bom, pessoal, então, eu fiz aqui meus oito quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou repetir esses pontos altos aqui. Tá? Repetir os pontos altos, vou fazer três quadradinhos vazio agora. Então, eu faço aqui um. Dois. E. Três. Três quadradinhos vazio. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto agora. Tá? E vou fazer agora seis quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui os meus seis quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer esse espacinho aqui da frente. Eu vou colocar dois pontos altos. Em cima dos pontos altos, eu vou trabalhar pontos altos. Trabalho pontos altos. Trabalho pontos altos. No espaço da frente, também vou trabalhar dois pontos altos dentro do espaço. E um ponto alto aqui em cima. Tá? Então, se você for contar, são dez pontos altos. Vou fazer um quadradinho vazio. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Ó, tá? Feito isso, agora eu vou fazer todo o restante aqui da minha carreira só em quadradinhos vazio. Ou seja, dezoito pontos, dezoito quadradinhos. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó. Opa, bati aqui. Eu fiz os dezoito quadradinhos vazio na carreira anterior. Subi cinco correntinhas e fiz mais dezoito quadradinhos vazio, tá? Só pra adiantar aqui o nosso trabalho. Feito isso, agora eu vou colocar aqui ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou repetir esses quatro pontos altos. Tá? E nesse espaço da frente, eu vou colocar dois pontos altos dentro dele. Tá? E um ponto alto em cima do ponto alto. Ficando assim. Feito isso, eu vou fazer um quadradinho vazio. Pulo um, dois, e um terceiro. Então, fiz um quadradinho vazio e vou repetir aqui sete pontos altos. Tá? Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tá? Fiz sete pontos altos. Agora, eu vou fazer dez quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui os meus dez quadradinhos vazio. Agora, eu vou repetir ponto alto em cima de ponto alto aqui. Então, eu vou repetir meus sete pontos altos. Tá? Então, fiz isso. Agora, eu vou fazer oito quadradinhos vazio. Cinco correntinhas e mais oito quadradinhos vazio pra voltar, tá bom? Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, meus oito quadradinhos vazio. Fiz cinco correntinhas e subi e fiz mais oito quadradinhos vazio, tá bom? Agora, aqui, eu vou fazer, então, um total de quatro pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro, tá? E vou fazer agora dez quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui meus dez quadradinhos vazio, tá? Agora, nesse espacinho aqui, eu vou colocar dois pontos altos. E um ponto alto em cima do espaço, tá? E agora, eu vou colocar mais três, ou seja, eu tenho que ter um total aqui de sete. Então, eu tenho quatro, cinco, seis e sete. Então, eu fiz sete pontos altos, vou fazer duas correntinhas. Vou fazer aqui um quadradinho vazio. Duas correntinhas. E vou fazer mais um quadradinho vazio. Então, eu fiquei aqui com dois quadradinhos vazio, tá? Feito isso, eu vou repetir agora ponto alto em cima de ponto alto. Então, só vou repetir esses pontos altos aqui. Tá? Ficando assim. Agora, eu vou fazer aqui dezoito quadradinhos vazio. Ou seja, toda essa parte aqui de quadradinhos vazio. Daí, depois, eu viro, faço cinco correntinhas e volto fazendo dezoito pontos altos. Dezoito quadradinhos vazio novamente, tá bom? Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, meus dezoito quadradinhos vazio. Fiz cinco correntinhas, virei meu trabalho e fiz mais dezoito quadradinhos vazio, tá bom? Feito isso, agora, eu vou fazer aqui um total de quatro pontos altos. Um, dois, dois, três, e quatro. Feito isso, eu vou fazer quatro quadradinhos vazio. Então, eu faço aqui um... Um... Um, dois, três, e quatro. Quatro quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer aqui quatro pontos altos. E nesse espacinho aqui da frente, eu vou colocar dois pontos altos. E um ponto alto em cima do ponto alto, tá bom? Ficando assim. Agora, eu vou fazer nove quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, nove quadradinhos vazio. Vou repetir aqui esses quatro pontos altos. Vou colocar um ponto alto pra cada ponto alto, tá? Feito isso, agora, eu vou fazer quadradinho em cima de quadradinho aqui, tá bom? Bom, pessoal, então, eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou subir cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, tá? Vou repetir meus oito quadradinhos vazio aqui. Bom, pessoal, eu fiz aqui meus oito quadradinhos vazio, né? Agora, eu vou repetir esses quatro pontos altos aqui. Tá? Vou repetir aqui os quatro pontos altos. E agora, pessoal, eu vou fazer todo o restante da nossa carreirinha aqui, ó, todos em quadradinhos vazio. Então, desde aqui, toda essa parte aqui vai ser tudo quadradinho vazio até chegar aqui no final, tá bom? Bom, pessoal, então, eu finalizei aqui, ó, fiz toda a carreirinha, ó, em quadradinhos. Só esse aqui que não. E agora, eu vou fazer a minha última carreira aqui, né, de... Eu vou fazer, tipo, um acabamento aqui, tá? Então, o que eu observei, ó, minha última carreirinha ficou do lado direito. Então, pra não ficar o nosso biquinho do lado errado, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse fio aqui e vou iniciar do outro lado ali, na parte direita, porque eu quero que o nosso biquinho fique bem certinho do lado direito, tá bom? Mas, lembrando que esse biquinho, pessoal, é opcional, você não precisa fazer, tá bom? Eu prefiro fazer porque eu acho que fica mais bonitinho, tá? Não fica aquele quadrado, tipo, tudo quadrado aqui, ó, no final. Fica um biquinho bem bonitinho também, tá bom? Mas, você pode tá fazendo vários outros biquinhos ou deixando sem, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, no... Aqui no finalzinho, vou iniciar aqui, eu fiz a laçadinha inicial. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas e no mesmo espaço, vou colocar mais dois pontos altos, tá? Então, eu fiquei aqui praticamente com três pontos altos contando com as correntinhas. Venho no espacinho da frente e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Faço duas correntinhas agora. No mesmo espaço, vou trabalhar mais dois pontos altos. Tá? Feito isso, venho no espaço da frente e trabalho um ponto baixo. Duas correntinhas, faço mais dois pontos altos. Tá? Se você ver que o seu trabalho tá ficando muito, tipo, os pontos muito pertinho, ao invés de você pular um quadradinho, você vem direto para o próximo. Pra não ficar embabadado o seu trabalho, tá bom? Faço duas correntinhas. E dois pontos altos. Vem no próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo espacinho de base. Tá? Feito isso, venho no... Vou aqui, eu acho que vou embabadar, venho no próximo já direto, tá? E vai ficando assim, pessoal. Então, vou fazer isso por toda a minha volta até chegar lá no final. Bom, pessoal, o nosso barrado ficou assim. Olha que lindo que ele ficou. Ó, os biquinhos que eu falei pra vocês também ficam bem bonitinhos, tá? Então, esse foi o nosso barrado. Ficou muito lindo. Também ficou bem grande, pessoal. Eu medi aqui, deu 30 centímetros só de barrado. Então, é um barrado que você pode fazer aí na sua casa e vender bem... Um pouquinho mais caro, né? Porque o trabalho que dá pra gente fazer... Não tem como a gente vender um trabalho desse muito baratinho, não. Até porque, olha o tamanho e olha o desenho que lindo que ficou, né? É um trabalho bem trabalhado. Então, por isso, a gente deve ser bem recompensado, né? Então, assim ficou o nosso barradinho. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Se gostou, clique em gostei. Se for novo aqui no canal, não sai daqui se inscrever, tá bom? De ativar o sininho das notificações, deixar o seu like aí pra me ajudar, tá? E também peço pra vocês comentar aqui embaixo se vocês fizeram, se vocês gostaram. E o que vocês acharam desse barradinho aqui bem grande. E esse é o barrado maior que eu fiz aqui no canal até agora. Então, comente aqui embaixo. O comentário de vocês é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando. Se vocês estão assistindo meus vídeos. E isso me motiva todo dia a continuar trazendo barrados novos aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.